Olá, o vídeo de hoje é a respeito da dificuldade que as pessoas têm em falar não, mesmo querendo dizer o não. Veja a importância e os benefícios de você estar falando o não. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em falar não quero, não posso, não concordo, não vou e elas se sentem culpadas quando diz o não, sentem remorso, sentem medo da rejeição do outro, da não aceitação do outro. Mas veja, se você tem a vontade de falar o não e você tem que ser sincero com você, fiel com você, se você não quer, não pode, não está afim, você precisa expor o que você sente à vontade, senão você vai estar agradando o outro, mas vai estar infeliz, porque vai estar fazendo coisas para agradar o outro e não para se agradar. Eu vejo que o maior medo é da não aceitação do outro, da rejeição do outro. Então a pessoa quer agradar e acaba falando sim ou indo, fazendo coisas ou aceitando coisas que não gostaria para se encaixar nesse perfil do que os outros esperam dela. Só que isso acaba boicotando a autoestima, boicotando a autoconfiança. Nós precisamos ser sinceros e perder esse medo de rejeição, esse medo de desagradar o outro. E se você tem vontade de não falar o não, de não fazer, de não aceitar, de não concordar, você precisa expor isso, porque quem gosta da gente vai gostar da gente de qualquer forma. A gente concordando ou não com as coisas, aceitando ou não, indo ou não. Então se a pessoa realmente gosta de você, ela vai te aceitar do jeito que você é, de acordo com a sua opinião. E você precisa ser sincero, fazer as coisas para se sentir feliz. Senão você acaba agradando o outro, mas desagradando a si próprio. Então é importante você tá falando o não, sempre que você sentir a vontade disso, sempre que essa fosse a sua opinião, sem medo da rejeição do outro, sem medo da desaprovação do outro. E isso é o caminho para você ficar mais feliz, desenvolver mais autoestima, ter mais confiança em você mesmo. Então é importante você dizer o não, aprender a dizer o não, sem se sentir culpado e sendo sincero consigo próprio. E também a respeito das crianças, para quem é pais, é importante também falar o não para a criança, para que ela aprenda a desenvolver a paciência e também a lidar com a frustração, porque na vida não é só assim. Nós também temos muito nãos na vida e a gente precisa aprender a falar o não e também a lidar com o não. Isso é um caminho que a gente vai ficar mais próximo da felicidade, do bem-estar, sendo honesto, sincero com a gente mesmo, desenvolvendo nossa autoconfiança, nossa autoestima e o outro também. Então esse é o recadinho do vídeo de hoje a respeito da importância de falar o não, dos benefícios disso. Então se inscreva lá no meu canal do YouTube, doutora Michele Cunha, clica no sininho para ficar por dentro das novidades dos vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!